Salve rapaziada, eu sou o Rafael Walter, mano E na história de hoje a gente vai contar a história do MC Cante Satisfação Satisfação ótimo Mano, se você já gostou do convidado, vem aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal da aldeia E nos segue nas nossas redes sociais, meu Instagram é rafaelvalterunderline Meu oficial underline Cante esse linchete total E é isso, mano, bora começar a história Quer quebrar o tabu, meu camarada 4 a 0 pra mim, eu te ensino até tabuada Moro? Não é sinismo, você tá ligado que você vacila Não vem pagar de Lutero Eu tô martinho, eu represento minha vila Bruno Sola de Lopes foi criado na cidade de Barueri E nasceu no dia 1º de dezembro de 1997 Desde pequeno, Cante carrega essa identidade de ser independente Seja em questão de amigos ou também de comportamento Sempre fazia as coisas com base no que ele achava que seria legal Tanto que desde o prézinho o cara já aprontava umas paradas Tipo, eu já arrastava na sala Pegava um bagulho, um estojo, colocava na mochila do outro E dava uma confusão na sala Tipo, era assim já Tipo, tinha um grupinho, tá ligado? Eu falo isso porque é um bagulho que eu carreguei por muito tempo Isso de, das pessoas seguirem o que você faz É um bagulho, é difícil alguém chegar aqui Irmão, vou ensinar alguém a te seguir, tá ligado? É seguir a sua ideia É um bagulho, é um bagulho único É seu, tá ligado? É natural no início e depois que passam os anos você percebe Mano, tipo, tão seguindo uma ideia que eu criei Seja ruim ou não Ele sempre foi dono das suas próprias ideias E era o típico moleque que amava fazer o que dava na cabeça E aí eu levava a arminha de água pra molhar os outros no prézinho Prézinho? Tipo, mano, era no prézinho, ninguém tem que tomar bilhete no prézinho É um bagulho muito comportadinho Então ele vai, escova os dentes, vai E eu meio que arrastava, mano Então pra tentar se enquadrar nesse formato atual Que basicamente te coloca numa caixa Onde todos temos que seguir um padrão Ele encontrava alguns jeitos de sair disso Esse bagulho, a escola me influenciou muito Porque eu tinha sabedoria o suficiente pra mim pensar assim Mano, eu vou fazer um bagulho, o que eu tenho que fazer rapidamente Pra mim poder fazer o que eu realmente quero Tá ligado? Então, tipo, eu me fodia muito com detenção Mas as notas eram muito altas Então ficava nessa de meu pai ir na escola E tipo, ah, como você tá se comportando mal E aí eu, não, mas olha aqui essa nota aqui Tipo, tá acontecendo alguma coisa, tá ligado? Dessa, tocar uma guerra contra a outra Isso eu faço desde muito cedo, mano Essa história de ele meio que fazer o que não pode E fazer aquilo que não deixa Tem até conexão com o fato de ele gostar de rap A mãe dele, por exemplo, odiava rap Falava que era coisa de molequeiro, coisa de bandido E pra justificar isso, ela dava uns exemplos, tipo Ela dava uns fatos, tá ligado? Não, vou te mostrar aqui, ó Teve um show em tal lugar e morreu um cara Tipo, mano, aconteceu uma vez isso, mano E aí ela não tinha coisa que ela não queria que eu estivesse ali Mas como ela e meu pai não podiam estar muito juntos Eu acabava fazendo tudo o contrário, assim Porque parecia super interessante, tá ligado? Tipo, como que eu te dou um conselho, irmão? Não entrevista, tá ligado? Mas eu vou entrevistar alguém Tipo, o bagulho é assim Desde pequeno, ele também costumava ficar de casa em casa E nessas idas e vindas, mano Ele ficava na casa da tia dele E lá ficava com seu primo Igor Que basicamente serviu como um pai E como uma inspiração pra ele em diversas coisas Tipo assim, ele era um cara, mano Que ele jogava muita bola Aí, tipo, ele era folgado E ele fazia capoeira Então ele batia em quem tava errado na situação Tipo, mano, ele humilhava Ele não era só bom no futebol Ele humilhava, tá ligado? Ele era muito engraçado Então parecia que ele era bom em tudo, mano Ele era perfeito E tipo, ele era mais velho, mano Então tudo que ele queria fazer Eu queria fazer E tipo, ele era meu espelho Então eu lembro até hoje Que, mano, com, sei lá Cinco, seis anos de idade E como ele fazia capoeira Ele se equilibrava, andava E eu queria fazer Eu pedi pra ele me ensinar, mano Ele foi me ensinar Eu quebrei o nariz, tá ligado? Tipo, na escada, assim Foda-se Esse primo escutava muito sabotagem Racionais, facção central Facção central, inclusive Que Kant era meio que viciado Porque a raiva que eles passavam na letra Se misturava e combinava muito Com o que o Kant sentia Então ocorria muita identificação Seu primo escutava muito sabotagem E vivia muito aquela realidade E isso, claro Influenciava o Kant fortemente E aí, mano, quando meu primo Ouvia muito rap E ele, mano, tipo Ele vivia o que ele escutava Então ele escutava Uma letra do sabotagem, mano Ele vivia aquilo E automaticamente Todo mundo da rua Queria viver igual ele E eu, então, mano Nossa Eu, sei lá Acho que eu dormia Na mesma posição Que ele dormia Na cama dele, tá ligado? Eu dormia Porque eu queria ser idêntico a ele Tipo, deixava o cabelo Igual o dele, mano Nessa história Ele pegou uma paixão Muito grande pelo rap Porque como ele se sentia frágil O rap foi uma parada Que mexia muito com ele Tipo, como uma voz Que entendia o que ele tava passando Confortava ele E principalmente Fazia ele se sentir mais corajoso Eu vi uma entrevista Que o Eminem fala Que ele, tipo Ele era muito criticado, mano Que o som Ele era muito criticado Pelos sons que ele fazia Tá ligado? No início E ele era Não só pelas letras Mas porque as letras Eram consumidas por Tipo, jovens 14, 15 anos E as letras dele Eram ditadas Entre as rodas Tipo, zoando Tá ligado? Isso, isso e isso Mas tava na letra do Eminem Tá ligado? E ele falou um bagulho Muito interessante Tipo assim A minha letra é assim Tá ligado? É totalmente exposta Da pior maneira Mas É assim que Os jovens Frágeis Eles se sentem corajosos A partir disso Tá ligado? Eles pegam isso E eles usam a favor dele Por mais Que pareça Horrível isso Alguém tem uma vida Horrível Que isso Se torna uma felicidade E aí teve uma época Onde todos os amigos dele Tavam ganhando um celular Daqueles grandão Tá ligado? Que era bem comum Nessa época Mas a diferença do Kant Para os outros É que os outros Ganhavam dos pais E ele Para conseguir isso Teve que adquirir De outra forma Uma forma bem Característica do Kant Que foi sozinho E aí eu falei Mano Eu vou começar a trabalhar Tá ligado? Tipo com 12 anos Doze anos Mano Nunca que você quer trabalhar Mano Você não quer Tá ligado? Você quer ter tudo na mão E ficar na rua Brincando É Mas aquele tempo Tipo Aí eu fui trampar Em um lava rápido Mano E era um trabalho escravo Tá ligado? Era tipo Cada carro Eu ganhava um em cinquenta Dois reais Tá ligado? E mano Era uma Horrível Mas eu trampei Até conseguir O meu celular Isso foi determinante Para o Kant pensar E perceber Que ele não precisava Dos pais E sim Apenas ele Ele até trampou Em outra lava rápido Onde os caras Vendiam até droga Mano Tipo O bagulho era louco Na adolescência Do menino Kant Foram situações Que foram me formando Ali Tipo Me deixando Um aborrecente Bem Bem puto Com a vida É tipo Você não quer ficar E você não pode sair De uma situação É meio que isso Que eu tô querendo dizer Tá ligado? Outro emprego dele Não era dos melhores também Tipo Era um dinheiro fácil Mas não era um dinheiro Produzido da melhor forma Mas Com esse dinheiro Ele conseguia pagar as contas E meio que Controlava o horário De sair O horário de voltar E foi construindo Mais ainda Sua independência A partir dali Nessa época Ele também começou A abandonar O sonho que ele tinha Que era Ser jogador de futebol E aí Nessa transição Tipo Eu tinha Comecei a abandonar O futebol Tá ligado? Era um sonho Que eu tinha Tipo Com 15 Eu joguei Desde os 6 Dos 6 Aos 15 Sério Só que tipo Aquela época Não era assim Ah mano Eu quero ir pra Centro de São Paulo Então eu vou E é isso Não era assim Você não conhecia Muito bem Tá ligado? Não tinha Mano Rafael Vamos se trombar E ir lá pro centro Não era bem assim Tá ligado? Muitas coisas mudando O sonho de ser jogador Já tinha acabado E ele foi percebendo E aprendendo Algumas coisas Aí mano Quando eu Fui pegando A maldade Assim De que minha vida Tava indo Pro lixo Meus pais Se separando Tá ligado? Eu trampando Num bagulho Que Não era futuro Pra mim Tá ligado? Tipo E aí Meu irmão Ficando igualzinho Eu tava Na idade dele Isso foi tipo Mano Uma explosão Big Bang Minha cabeça Explodiu Eu voltei Tá ligado? Com a separação Pá Comecei Pra uns rolês Furado Mano Uns rolês Tipo Direto Uns baile funk De rua Mesmo Mano Tinha um certo horário Que dava morte Tá ligado? E é isso mano E você tinha Que estar com pessoas certas E ele colava Nesses rolês Nessas paradas Até pra fugir Um pouco da realidade Tipo Ficar longe Dos problemas Que tinham ele E nessa época Ele tentava Achar a saída Desses problemas Também na igreja Então o contato Com o rap gospel Também foi uma parada Marcante na vida do Kant E nesse momento Conturbado Da vida do Kant O irmão dele Resolveu fazer Uma coisa que Basicamente mudou A vida dele Pra sempre Ele começou a me zoar Tá ligado? Fazendo rima Tipo Do nada Tá ligado? Do nada Ele parou no quarto Lembra até hoje E eu era muito brincalhão Mano E eu não admitia aquilo Tá ligado? Tipo Ele era bem mais novo Mano E ele Começou a me zoar Com rima Que não sei o que Que você é um vagabundo Que eu sou pequeno E sou mais inteligente Que você E eu ficava Mano Mentira Eu acho que ele escreveu Isso Tá ligado? Porque o Emicida Tava meio que estourando Nessa época E eu achava Que ele era um método humano Tipo Eu falava Mano Esse cara É o melhor rapper Do mundo Porque ele rimava Tipo Aparição Com coração Tá ligado? Tipo Mostrava pra ele Assim Eu lembro Que foi no programa De Liana Tirava um Um coração Assim E ele É que eu continuo Na improvisação E eu faço isso Com meu coração E todo mundo Da plateia Ficava Tá ligado? E eu ficava em casa Meu Deus Mano Esse cara Sei lá Se ele quiser dominar O mundo Ele vai conseguir Tá ligado? Só que ao mesmo tempo Que agora Ele queria aprender Ele ainda era muito ruim Então ele não conseguia Formular uma frase Sem errar Sem gaguejar Ou algo do tipo E aí ficou Dois dias Deitado na cama Assistindo a batalha Do museu Pensando umas coisas Tipo Como esses caras Ainda não tão na TV Tá ligado? Porque eles são muito bons Eles conseguem fazer O bagulho muito bem E ele se inspirava Muito nesses caras E aí Eu fui na minha cozinha Mano No domingo à noite E quando eu parei De assistir assim Mano Caralho Chega de batalha E aí minha cabeça Começou a fazer rir Mano Sozinho Sozinho mano E eu fiquei tipo Mano Espantado Tá ligado? Fiquei mano Não Eu não Tá ligado? Eu sou horrível com isso Não dá E aí passaram duas semanas E um namorado Da prima dele Chegou e disse Que tava rolando Um evento Daqueles negócios Que o Kurt gostava Que eram umas tais De batalha de rima Ele resolveu encostar Nessa batalha Em Caracuíba E quando chegou Percebeu que tinha Muita gente Pra frente Em questão de estilo De mentalidade De ideias E ele pensou tipo Que mundo é esse Que os caras tão Que eu não tô Tá ligado? Aí chamou pra roda Tipo Vai começar a batalha Irmão Minha perna Tipo Parecia que eu tava Sendo ameaçado Pelo Pai do Chris Tá ligado? Mano Minha perna Ficou assim E eu Mano Caralho Os caras são monstros Tá ligado? Tipo Eu tenho duas semanas Que eu assisto batalha E eu vim batalhar Com os caras Que são tipo Os mais pica de São Paulo Cipá Tá ligado? E aí na primeira batalha Ele já enfrentou o mano Que era respeitado Já era considerado bom E também todo mundo Acreditava que rimava muito bem Então ele entrou na roda E todo mundo Tipo Já fez barulho Tipo Vacionou o cara Porque sabia que o adversário Do Kant Era muito bom Só que aí Ao invés de ficar com medo Aconteceu algo Que de fato Mudou completamente A vida do Kant Só que na hora da rima É aí que mudou minha vida Completamente Na hora que Foi pra mim fazer Que eu comecei atacando Ele mano Eu Parecia que não era eu Tá ligado? Eu consegui Fazer As rimas Que eu nem imaginava Que tinha Na minha cabeça E foi olhando pra ele mano Ele de óculos Ele com tal roupa E eu fiz aquele round Que gritaram pra mim E era uma emoção única Tá ligado? Tipo assim Alguém gritando Mano Você desacredita totalmente De você Aí chega alguém Tipo Umas três pessoas E fala Mano Esse é o apresentador Mais foda Que eu já vi do Youtube E mano Você é foda E tira uma foto comigo Tá ligado? Era tipo Essa emoção Tá ligado? Você Sentia um nada Um ninguém E você faz umas rimas E geral Grita Tá ligado? E quando acabou O meu round Eu fiquei em choque Tá ligado? E a partir dessa primeira batalha Ele nunca mais Perdeu o foco Do que ele queria Realmente ser Perdendo várias coisas Foi no rap Que algo finalmente Abraçou ele E entendeu todas as frustrações E ideias dele Sem nem mesmo julgar Nessa época Ele ainda conheceu o Emily E a paixão pela parada E por todo esse mundo Estourou Com dois meses Já no meio Né Desse círculo de batalhas E tudo mais Ele trombou Coelma Ele falou assim Mano Você tem umas ideias boas Mas você rima tudo errado Tá ligado? Tipo As terminações Eram todas erradas Não tinha cadência nenhuma Aí ele falou Mano Anota no Whatsapp Que eu vou te passar uma ideia Mas você não passa pra ninguém O Whatsapp Nesse dia Tipo Eu era fanzaço Ele era tipo uma lenda Nem sabia que ele existia Ele era Foi criado Tá ligado? Nesse dia Mano Ele ficou até umas 3 horas da manhã Me dando dica Caralho E aí eu parei de colar em batalha Eu fiquei um mês Me dedicando Tipo Foi rápido Quando eu voltei Eu ganhei o Santa Ganhei a Roosevelt E aí Os caras queriam ser meu amigo Tá ligado? E aí com 2 anos de batalha Já surgiu uma oportunidade De colar na batalha da aldeia Bem no início de tudo Perto ali da 4ª edição Porque ele trombou o Bob Numa batalha de 5ª E então ele resolveu colar Pra ver como é que era A batalha da aldeia E tudo mais Na primeira vez que ele foi A aldeia era bem underground Tá ligado? Tipo Rolava junto com vários roles de funk Um pessoal que nem rimava direito Mas curtia a música E colava na roda ali Só pra se divertir O pessoal colava pra ver Umas pessoas falando da mãe Falando da mina Tá ligado? Era tipo Bem nesse pique A primeira vez que eu colei Eu fui campeão Mano Eu batalhei contra o Tatu Que rimava bem pra caralha E a final contra o Moita Que já era famoso Aqui em São Paulo Porque ele Sempre foi loucão E aí mano Ele era muito conhecido Por ser Desgraçado Tá ligado? O cara que gritava E tal Alguém dele Então ao longo do tempo Ele sempre pensou em ser o primeiro Assim como no Prezinho Ele curtia sempre liderar Ter ideias pros outros seguirem E na batalha Não era diferente Tá ligado? Tipo Ele queria ser o maior da batalha O que mais ganhou Ser conhecido por ser muito bom nas rimas E aí A batalha da aldeia foi criando forma E foi colando caras Tipo Como Thiago Leozinho Krauk E com Krauk Aconteceu algo bem interessante E mano Ele foi um cara que teve muita visão Desde o início mano Porque enquanto eu tava pensando Em ser o maior campeão Ele falou assim Eu lembro até hoje Mano A aldeia tá se tornando um bagulho único E eu acho que a gente pode transformar isso Ele falou exatamente isso Mano Acho que a gente pode transformar isso num reality E eu julguei muito mal Tá ligado? Falei Mano Que reality? O bagulho é rua Tá ligado? Sabe aquela mente fechada de Não mano O bagulho é rua Não sei o que mano E ele Não mano Isso pode ser um reality Tá ligado? Tipo assim As pessoas vão querer acompanhar a gente Vão querer saber da nossa vida E mano Isso vai gerar Tipo Um retorno foda Que Vai gerar pra música Vai gerar dinheiro Vai gerar show E mano Eu não pensava nada disso Nem botava fé Tá ligado? Ele era um cara mano Que Tipo assim Eu ouvi falar muito mal dele Mas ele me tratou bem Desde a primeira vez Tá ligado? Então tipo Eu respeito isso Eu não fui já tirando o cara Mas eu não botava fé nessa ideia de reality Mano Passou uns quatro meses mano Foi exatamente o que aconteceu Tá ligado? E aí ao longo do tempo O Kant foi se tornando o mais próximo do que ele é hoje Como ele sempre disse Ele gostava de criar algo E o pessoal seguir Hoje ele tem um estilo próprio Que é a mistura de ataques agressivos Bem construídos Bem escritos Com speed flow Trocadilho O Kant é um dos maiores ganhadores Da maior batalha do Brasil E é respeitado nacionalmente Pra quem achava 20 mil visualizações muito Hoje ele tem batalhas com milhões de visualizações E muita repercussão Então o menino quieto Dono de seus pensamentos Que apenas estava no seu canto Canta pros quatro cantos do país inteiro É respeitado E principalmente Continua dono do seu próprio caminho